Cachorrão, tá feliz com a sua colocação? Como foi a prova pra você? Galera, tô muito feliz com a minha colocação, não treinei bastante. Tinha condições de estar andando na frente junto com os ponteiros. Cometi alguns erros que foram cruciais na corrida. E bola pra frente, próxima corrida tá chegando. Queria agradecer a toda a minha equipe, equipe Honda, o trabalho excepcional que tem feito. Me entregaram uma moto acima do esperado, uma moto fora do comum, uma moto muito boa. Faltou braço hoje, cachorrão, braço duro. Mas eu vou treinar pra próxima etapa, vai ser do mesmo jeito, 100% garra e dedicação. É isso aí galera, vocês aí torcendo pro cachorrão e equipe Honda, vai, 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 vai! A gente veio com muita vontade, a gente tava com muita vontade lá no Veloparque. E acho que é isso daí, a moto velocidade, ela proporciona isso. É disputa na pista, esse show entre cinco pilotos aí. E quando ela deixar de ser esse espetáculo e começar a se tornar muito negócio, aí acho que vai acabar o gramur da moto velocidade. Então a moto velocidade é isso, é disputa, é pega, é emoção. É, na corrida eu cometi dois erros. O primeiro lá com as primeiras voltas, no bacião com o cachorrão, e deu uma espalhadinha, não tem como voltar rápido. Aí eu tive que manter a moto meio em pé pra conseguir voltar. E a corrida foi muito boa, os meninos estavam acelerando bastante, o ritmo tava bem apertado, andou eu, o Danilo e o Diego sempre bem junto. E não cansei, entrou muita poeira no meu olho também, eu não tava enxergando mais nada, até agora tô vendo tudo meio turvo. Mas foi boa a corrida, o ritmo tava forte. Na última volta, na curva da entrada da reta oposta, eu tentei passar o Andrik, a frente escorregou um pouquinho, fui na sujeira. Sorte que ali eu não caísse, não teria jogado o campeonato fora, talvez poderia ter vencido a corrida, mas pra mim foi ótimo, foi bem disputado. É, campeão é quem chega primeiro, né, dessa vez não deu. O único erro que eu cometi na corrida, eu acho que foi crucial pra mim perder a primeira posição. Mas acho que foi uma corrida muito bonita aí pro público, todo mundo. Minha moto tá com algum problema de sábado, eu não sei, ela não acorda no sábado. E eu acho que antes da largada, eu mal sabia se ia largar ou não. Porque a moto, ela pode dar qualquer problema em eletrônica, infelizmente a gente não conseguiu um concessionário aberto, que só eles podem resolver. E esse problema foi descoberto ontem. E eu entreguei na mão de Deus, eu acho que minha moto foi abençoada na largada, eu não sabia nem o que falar na largada, me emocionei antes da largada. E a corrida, só tem uma coisa pra explicar, isso é showdown. Isso é os melhores pilotos do Brasil que estão aqui. Então, não é só a corrida que é show, vai ser daqui até o final. Mal sei como tá a pontuação, mal sei como tá o campeonato, mas eu sei que a prova foi extremamente difícil, extremamente cansativa, escorregando pro tempo inteiro. e eu queria só agradecer a Deus e parabenizar meus mecânicos, que o tempo inteiro me levantando e falando fé, cada vez mais fé, que não vai dar problema. E no começo teve um probleminha, mas não foi o eletrônico. E deu no que deu. O Diego deu uma escapada, deu uma atrapalhada na saída da reta oposta, o Faustinho tentou me ultrapassar, eu aproveitei pra sair lançado ali. Não foi muito bem calculado, mas oportunidade foi uma e eu não pude perder ela. E aí